A gente pensa que pecado é só adulterar, prostituir, roubar e matar. Mas tem tanta coisinha errada que a gente precisa se desprender. Olha o que diz essa letra, deixa o espírito trabalhar no teu coração. Meu pecado está diante da tua face, ó Altíssimo. Os meus erros dos seus olhos eu não posso ocultar. Essa máscara que eu uso me escondendo das pessoas, não te impede de enxergar. Quem me vê no dia a dia pensa que tá tudo certo. São apenas aparências que por certo me convêm. Olha só! Mas por trás desse sorriso entre eu e o Senhor, sei que não tá nada bem. Tem uma solução pra isso, ó. Não quero mais fingir, não posso mais fugir. Meu pai, eu te imploro, tem compaixão de mim. Me perdoa, meu pai, por favor. Me perdoa, meu pai, por amor. Eu não quero mais ser essa pessoa. Oh, meu pai, me perdoa. Cante comigo. Me perdoa, meu pai, por favor. Me perdoa, meu pai, por amor. Por favor, me transforme em uma nova pessoa. Por favor, por amor. Eu quero pedir a você com muito carinho, com muito respeito, a sua vida, a sua comunhão com Deus. Que você se desprenda da sua máscara nesse congresso. Se você não tá bem, não tá bem. Chega diante de Deus verdadeiramente como aquilo que você é de verdade por dentro. A gente mantém a aparência, a gente segura uma máscara no rosto e as pessoas que estão ao nosso redor não percebem. Mas o nosso Deus, irmãos, não tem máscara que possa nos ocultar dos olhos dele. Ele está em todos os tempos, em todos os lugares. E quando eu disse nesse refrão, me perdoa, não é que eu tô em pecado. Não é que eu tô caído em pecado. Eu quero te dar a oportunidade de pedir perdão ao Senhor neste congresso. Quem sabe é uma mágoa no teu coração. Quem sabe é uma mentirinha que você tá contando aí. Eu quero que você cante e peça ao Senhor. Porque Deus tem obras lindas ainda neste culto. Nós temos alguns minutos pra continuar ministrando. E pra que o Espírito Santo ache liberdade. Uma coisa que não pode existir entre nós é o tal do pecado. Eu quero pedir a sua atenção, não pra mim. Só se levante se for necessário mesmo. Dê lugar ao Espírito Santo, igreja. Eu não vim aqui apenas pra ser um convidado pra preencher este culto. Eu pedi ao Senhor aqui, quando me ajoelhei. Que eu seja um instrumento de Deus na tua vida. Que eu seja um instrumento de Deus na tua vida, adolescente. Vamos cantar mais uma vez essa canção. Ó. Meu pecado está diante da tua face, ó Altíssimo. Os meus erros dos seus olhos eu não posso ocultar. Ó Espírito Santo. Essa máscara que eu uso me escondendo das pessoas. Não te impede de enxergar. Deus está te dando uma oportunidade de melhorar a tua comunhão com Ele. Quem me vê no dia a dia pensa que tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo jóia. São apenas aparências que por certo me convém. Mas por trás desse sorriso, entre eu e o Senhor, olha. Sei que não tá nada bem. O Senhor te dá uma oportunidade nessa hora. Não quero mais fingir. Não posso mais fugir. Meu Pai, eu te imploro. Tem compaixão de mim. Me perdoa, meu Pai, por favor. Me perdoa. Me perdoa, meu Pai, por amor. Eu não quero mais ser essa pessoa. Me perdoa, ó meu Pai, me perdoa. Me perdoa, me perdoa. Eu queria que você cantasse, por favor. Me perdoa, meu Pai, por favor. Me perdoa, meu Pai, por amor. Me perdoa. Aleluia. Me transforma em uma nova pessoa. Me transforma em uma nova pessoa. Por favor, por favor. Por amor. Por amor. Me perdoa. Me perdoa. Fecha os seus olhinhos, por favor, Pai. Eu peço perdão por toda a igreja, por mim, por todos nós. É uma festa, Senhor. Mas não pode existir festa onde há pecado. Não pode existir manifestação de glória onde há erro. Apaga os nossos pecados. Talvez uma palavra, um pensamento. E nos perdoe para que tudo que estamos fazendo aqui possa chegar até a sua presença com um aroma suave e santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?